O fim do marketing como nós conhecemos do Sérgio Zima, um dos maiores marqueteiros da história, VP de marketing da Coca-Cola nos anos 80. A Pepsi lança a Pepsi Crystal, a Pepsi transparente. O que fazer? Como contra-atacar essa investida do seu arco inimigo? Lança a Coca-Cola transparente? Claro que não. Coca-Cola é vaca leiteira, matriz BCG fundamental para você tomar a decisão. Foram no quadrante abacaxi, tinha ali o Teb, que era um produto pouca penetração, pouco crescimento, lançaram o Teb Clear. Botaram na gôndola, não comunicaram, não posicionaram, justamente para confundir o consumidor sobre aquela nova categoria que estava nascendo. Resolveu um problema dele, matou o Teb Clear, matou a Pepsi Crystal, matou a categoria toda. Master Class, o estrategista de marcas, dia 13 de julho. Vamos discutir esse e outros vários cases? Se inscreve e a gente se vê lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.